Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ter um formato um pouco diferente. A gente vai ter uma convidada aí muito especial, a doutora Natália. A doutora Natália é nutricionista e ela vai responder pra gente algumas perguntas que vocês deixaram lá na caixinha que eu deixei aberta no perfil do Instagram. Hoje a gente vai conversar principalmente sobre aquelas dietas muito restritivas. Os pacientes que passam por algum procedimento cirúrgico e precisam ficar em longos períodos com dieta líquida e pastosa. Ela vai responder as dúvidas mais frequentes e ainda vai dar algumas dicas sobre esse assunto. Pronto. Bom, pessoal, então eu vou deixar agora a doutora Natália, a Nath, se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela pra vocês. Olá, pessoal. Então, eu sou a Natália, sou nutricionista. Tenho especialização na área de obesidade e emagrecimento. Atualmente faço mestrado pela Faculdade de Medicina da USP. Atuo em consultório e também dou aula em graduação e curso de pós-graduação. Tenho, além de trabalhar com obesidade, gosto de trabalhar também bastante com idosos. E na área acadêmica também ligado à terapia nutricional, preparação mesmo pra cirurgia ou acompanhamento de pacientes na área hospitalar. Legal, Nath. A pergunta recorde que mandaram pra gente aqui foi qual a importância de realizar uma avaliação nutricional antes de qualquer cirurgia? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, Carol. Muita gente não se liga nisso, não sabe, na verdade. Mas o estado nutricional, ele vai ter uma relação direta com a recuperação depois da cirurgia. Qualquer cirurgia, de pequeno ou de grande porte. O estado nutricional é como a gente está fisicamente. Então, é quantidade de músculo, de gordura, como a gente está com relação às vitaminas e minerais, tem alguma deficiência. E isso vai ter um impacto direto na recuperação, porque esses nutrientes são todos importantes pra essa fase de síntese de novas células, sistema imunológico. Pessoas que têm desnutrição, por exemplo, elas têm uma dificuldade muito maior pra se recuperar depois de uma cirurgia. Por isso que é importante sempre fazer uma avaliação antes, porque se tiver qualquer desequilíbrio, deficiência, a gente já corrige essas deficiências antes de cirurgia pra promover uma recuperação melhor. Que foi justamente, Nath, a segunda pergunta que o pessoal fez bastante. Como que a alimentação influencia diretamente na recuperação, na cicatrização? Porque a gente, quando opera um paciente, a gente já prepara ele pra, se for uma cirurgia ortognática, por exemplo, 30 dias de uma dieta muito restrita. E muita gente, às vezes, não leva a sério isso, essa questão da alimentação. E aí, o que o pessoal perguntou foi, como que influencia, então, diretamente isso na cicatrização e na recuperação? Olha, como eu falei, né? Esses nutrientes, o estado nutricional, ele vai ter interferência direta no sistema imunológico, por exemplo, ou na síntese de novas células. Então, toda vez que a gente faz uma cirurgia, tem ali uma lesão, e aí a gente precisa recuperar mesmo essas células, promover crescimento de novas células. Sempre tem um processo inflamatório envolvido, e também a grande utilização de nutrientes. Então, tem alguns nutrientes que são mais importantes. Por exemplo, a proteína, né? Que é um macronutriente que a gente encontra em carnes, ovos, leite. Esse nutriente, ele é fundamental pra células do sistema imunológico. Se a gente não tem proteína, a gente não tem um sistema imunológico bom. E também pra síntese de novas células. Junto com a proteína, a gente tem várias vitaminas e minerais, por exemplo, vitamina A, vitamina C, zinco, selênio, vitamina D, que vão participar também dessa síntese de novas células, que vão favorecer o sistema imunológico, fortificar o sistema imunológico, pra que a gente se recupere bem da cirurgia. Nath, a maior reclamação dos pacientes, quando a gente coloca eles nessa dieta pós-cirurgia artuginática, que eles ficam no líquido e pastoso, é, eu fico com fome. Como que eles podem fazer? Como que a gente pode ajudar esse paciente que só se alimenta de líquido a não ficar com fome? Olha, é muito interessante, porque realmente, a dieta líquida e pastosa, normalmente as pessoas usam alimentos que não dão muita saciedade. Então, é aquele purêzinho de batata, aquela sopinha bem ralinha, feita normalmente com legumes ou com alimentos a base de carboidrato, como a batata, mandioca, mandioquinha. Esses alimentos, eles têm uma digestão mais rápida. Então, é natural que você come e, dali a pouco tempo, você está com fome de novo. Pra que a gente diminua um pouco essa sensação de fome, é importante manter o consumo de todos os grupos alimentares. Então, tentar de alguma forma colocar legumes e verduras que vão ter um pouco de fibra, e aí a fibra ajuda a dar um pouco de saciedade. Manter o consumo de frutas, que também tem fibra, né? E também ajuda nessa questão da saciedade. Ou mesmo os alimentos proteicos. Então, é mais difícil numa dieta líquida ou pastosa a gente colocar carne, colocar grãos, como feijão, lentilha. Então, muitas vezes, nessas situações, a gente utiliza suplementos, né? Ou a base de proteína, mesmo, em pozinho, que aí mistura naquela preparação, né? Ou mesmo de fibra. Se não for possível acrescentar muito legumes e verduras, a gente coloca também o que a gente chama de módulo de fibra, que também ajuda a dar um pouco mais de saciedade. Cozinhar, colocar um fiozinho de azeite, a gordura em si também ajuda a dar um pouco mais de saciedade. Então, o que é importante é ter essa refeição, mesmo que pastosa ou líquida, completa. São todos um trem. Aí a gente minimiza essa sensação de fome. O pessoal perguntou bastante, em relação aos suplementos, esses multivitamínicos de farmácia. Se eles ajudam, se não ajudam. E até perguntaram se eles engordam. Seria ideal fazer uso desses suplementos ou manipular alguma coisa específica para o paciente? Os suplementos, eles muitas vezes ajudam e eles não engordam. Essa é uma pergunta clássica, mas esses suplementos de vitaminas e minerais, eles não engordam. O que às vezes as pessoas percebem é que organizam, regulam um pouco mais essa questão de vitaminas e minerais. E aí às vezes acaba aumentando o apetite, porque estava com alguma deficiência e o corpo se adapta para repor esses nutrientes. Mas de maneira geral, eles não engordam. As pessoas podem se beneficiar desses suplementos, tanto esses multivitamínicos, ou às vezes uma ou outra vitamina ou mineral isolado, ou como eu falei anteriormente, do suplemento à base de proteína, ou fibras, enfim. Então muitas vezes eles são indicados, sim. Mas sempre com orientação, Carol. Porque em excesso, muitas vitaminas e minerais também causam problemas. E a gente não pode liberar o consumo. Não é aquela coisa assim, ah, o excesso não vai fazer mal, né? Vai sim, no caso das vitaminas e minerais, tem alguns que o excesso é tão prejudicial quanto a deficiência. Então é importante conhecer o estado nutricional antes da cirurgia para corrigir aquilo que realmente está deficiente. Nem sempre são todas as vitaminas, nem sempre são todos os minerais. Às vezes precisa de um ou outro isolado. E o profissional vai poder identificar, através dos sinais, os sintomas, quais nutrientes estão em desequilíbrio e oferecer suplementação adequada. Legal. Na, e tem alguma prescrição de horário para a dieta? A cada duas horas, a cada três horas, para esse tipo de paciente? Olha, como é uma dieta líquida, pastosa, a gente já falou que às vezes dá um pouquinho mais de fome. O ideal é que a pessoa coma quando sentir fome. É claro, respeitando o volume, respeitando a qualidade da refeição. Então não é porque está na dieta pastosa, por exemplo, que vai passar o dia tomando sorvete. Não é essa a recomendação. Isso vai causar mais deficiência do que manter o estado nutricional. Mas o ideal é que a pessoa coma quando tiver fome ou pelo menos o intervalo a cada duas ou três horas. Em pequeno volume, refeições equilibradas, com todos os nutrientes. Na, e aí a última pergunta desse assunto, que foi bem frequente aqui é, existe algum tipo de alimento, algum grupo de alimento que prejudique a recuperação, que prejudique a cicatrização desse paciente? Tem muita gente que pergunta sobre isso. Tem muitas... A cultura popular fala muito de alguns alimentos que não podem ser consumidos depois de uma cirurgia. Na verdade, não existe nenhuma comprovação científica que exista contraindicação para qualquer alimento. Então, muita gente fala assim, ah, não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode aquilo. Na verdade, não existe. Você pode comer de tudo, alimento é santariado. O excesso é o que vai fazer mal. Então, por exemplo, excesso de açúcar depois de uma cirurgia pode prejudicar a cicatrização para algumas pessoas. E aí, pensando numa vida saudável e equilibrada, excesso de gordura, excesso não é o caso imediato, mas excesso de fritura. Então, os excessos é que vão fazer mal. Por isso que, dieta pastosa, base de sorvete, isso não vai fazer bem. Porque ali a gente tem uma grande quantidade de açúcar e uma grande quantidade de gordura ruim. E aí, isso sim vai ser prejudicial. Mas, em termos de grupos alimentares ou algum alimento específico, não existe confundicação. Acho que o importante é o paciente se conscientizar que no pré-operatório, se ele já tiver toda essa orientação, se ele já se preparar de forma adequada, ele vai passar por esse processo de forma muito mais fácil, uma recuperação muito mais rápida, muito menos sofrida. Com certeza. As pessoas acabam não dando tanta importância para a alimentação em alguns pontos. Ou, imagina que só precisa de um acompanhamento profissional quando quer emagrecer ou quando quer ganhar massa muscular. Mas a verdade é que a nutrição é importante para várias situações na nossa vida. Inclusive, num período de cirurgia, mesmo tendo uma cirurgia programada, mesmo algo que aparentemente não tem relação nenhuma com a alimentação, com o estado nutricional, é muito importante cuidar da alimentação. Mesmo porque depois da cirurgia, às vezes, esse um mês de recuperação depois da cirurgia pode aumentar muito mais as eficiências nutricionais. E aí a pessoa acaba percebendo queda de cabelo, unha fraca, fraqueza muscular, falta de disposição. Isso tem relação com a alimentação. Muito obrigada, viu, por esclarecer todas as dúvidas, por já dar essa orientação aos pacientes. Tenho certeza que esse assunto tem muita coisa para a gente conversar ainda. Tenho certeza também que a gente vai chamar você de volta aqui para debater mais alguns pontos. E para o pessoal, se correm de alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, eu passo diretamente para a professora Natália, mas também vou deixar todos os contatos dela aqui abaixo do vídeo. Então pode mandar aqui alguma mensagem para a gente. se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente está postando aí toda semana bastante conteúdo legal. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima.